Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje eu vou ensinar vocês a deixarem o vegetal da sua orquídea Falaenopsis lindo, bem brilhante, bem limpinho e super saudável e bem protegido de insetos e da poeira que podem trazer os ácaros juntos. Gente, o ácaro ama aquela poeira que fica em cima da folha da sua fal. Lembram que fizemos aqui o tratamento contra ácaros, conseguimos vencê-los, acabamos com todos sem perder nenhuma fal. E olha que linda que estão as minhas Falaenopsis, acabei de aplicar o produtinho que eu vou passar nesse vídeo aqui para vocês, mas antes de passar o produtinho, pessoal, quero falar aí alguns produtos que você não deve usar, produtos que eu não recomendo por experiência própria. Já usei aqui nas minhas Fals e além de não me ajudar, me atrapalhou demais no cultivo. No começo ele parece inofensivo, fica muito bonito o vegetal, mas depois, gente, a orquídea sofre demais porque a orquídea precisa respirar. E esse produto que eu usei, ele fecha todos os poros aí do vegetal da sua planta e ela não consegue fazer fotossíntese, não consegue se desenvolver e ele ainda ajuda a praguinha a colar na folha da orquídea, eu já vou falar para vocês. Já peço seu like, meu inscrito querido, deixe o like aí para essas meninas lindas aqui que a gente sempre está fazendo vídeo, as florações estão passando, tenho poucas Fals aqui floridas porque já cortei as hastes, agora é só a gente aguardar as novas florações. Mas tem uma espécie aqui, uma linda, que é a cornucervi que sempre está bifurcando novas florações. É uma espécie de falenopsis e esse tipo de orquídea, gente, eu não corto a haste porque ela bifurca bastante e a planta não sofre, tá? É da planta mesmo, então enquanto o vegetal estiver bem bonito assim, tenho até um cake bem grande já, eu não vou cortar as hastes florais. Ela está saindo novas flores nas hastes antigas e está saindo nova haste floral lá do caule. Olha lá que bonito que está a nova haste floral. Pessoal, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, para você não usar antes de passar o produto que eu estou usando e que eu vou recomendar para você deixar a sua orquídea bem bonita, é qualquer tipo de produto que contenha óleo na sua composição. Quem acompanha aqui o nosso canal desde comecinho vai lembrar que eu usei por bastante tempo aqui nas minhas falenopsis o óleo de nin, né? Muita gente recomenda, pode ser, gente, que aí no cultivo de vocês não dê problema, tá? Mas como aqui nesse canal eu preciso passar sempre as experiências do meu cultivo para tentar ajudar vocês, eu digo aqui para vocês que o óleo de nin aqui no meu cultivo não deu certo. Outra questão do produto, não só do óleo de nin, mas de qualquer produto que tenha óleo na sua composição. Gente, a falenopsis não pode tomar assim uma alta claridade se você está usando esse tipo de produto, tá? Que tenha óleo na sua composição. Por quê? Porque o vegetal queima. Gente, tive queimadura. Fiz vídeo para vocês lá no outro orquidário. Falenopsis que eu havia usado o óleo de nin. Coloquei bem na parte de baixo do orquidário. Gente, sem luz forte. O vegetal queimou. Tive que cortar folha. Tive que ficar esperando recuperação daquelas falsas que eu havia usado, né? Sempre tinha usado aí para prevenção de ácaro, de coxonilha, porque eu já estava acostumado. Mas a longo prazo, gente, ele vai aí danificar o vegetal da sua orquídea. E como eu deixo o vegetal lindo assim? Pessoal, quero falar algumas dicas aqui para vocês antes de passar o produto. Falenopsis não gosta de sol forte. Falenopsis gosta de sombra e água fresca. Local bem fresquinho, sem sol forte. Se você colocar ela numa alta claridade aí na intenção de fazer ela sair flor, gente, o vegetal vai sofrer, ele vai reclamar e você vai ficar com uma falenopsis feia no seu cultivo. Ela, com só a claridade, gente, um local bem fresquinho, sem alta luminosidade, ela vai florir sim. Tenho sempre mostrado aí para vocês altas florações aqui no meu cultivo. Fal, né? Não suporta a alta luminosidade. Outro fator também do vegetal ficar feio, eu tenho algumas aqui com folhas mais antigas. Olha essa de baixo. Estão vendo que ela está um pouco esbranquiçada? Nessa época, percebam que essa é a folha velha? E olha aqui a folha nova, que verdinha, lisinha e brilhante, gente. Nessa época aqui, eu usava, gente, o enxofre, o cálcio. Então, esses produtos, deixa eu mostrar. Olha aqui a folhinha nova, tá? E olha aqui a folhinha velha lá de baixo esbranquiçada. Esses produtos, eles deixam uma folha esbranquiçada mesmo, é normal. São produtos ótimos, tá? Mas aqui eu não estou usando mais. Aqui como adubação, eu só estou usando o adubo rimitsu, tenho sempre falado para vocês. E parei de usar outros adubos semanais, né? Não dei conta, gente. Estava bem cansativo. Então, eu estou usando aqui apenas o rimitsu. Então, esses produtos, o cálcio, o enxofre, eles mancham também a folha da sua orquídea. E fica bem difícil de você conseguir recuperar novamente a sua planta e fazer com que ela fique com esse vegetal bem verdinho. É claro, gente, que para quem gosta, para quem optou por esses adubos, repito novamente, são adubos ótimos, tá? Mas aqui no meu cultivo, eu não uso mais. Só estou explicando para vocês que esse adubo deixa o vegetal aí um pouco mais claro, tá? E agora, gente, eu vou falar para vocês o que eu uso para que o meu vegetal fique bem bonito assim. Vou até fazer demonstração. Gente, na receita contra ácaros que eu passei para vocês aqui, eu acho que faz uns três dias, passei várias receitas aqui no canal para vocês contratar aqui de ácaro. Eu passei uma receita do detergente, que é aí para ácaro um litro de água e quatro colheres de detergente ou três colheres, né? Aqui, gente, para limpeza das folhas, eu também uso o detergente, tá? Detergente neutro diluído em água. Mas qual é a medida no caso aí de prevenção, tá? Se você não tem um ataque muito severo de ácaro para prevenção e para que o vegetal fique bem verdinho, dessa forma que eu estou mostrando para vocês, eu uso apenas duas colheres. Se você tem poucas orquídeas, quer fazer uma limpeza, gente, faz de meio litro de água em uma colher de detergente. Como você vai fazer? Vou mostrar aqui no vídeo para vocês, tá? E essa receitinha, gente, ela também serve como prevenção, tá? Mas se você for usar contra aí ataque de insetos, se já está atacada, você pode aí colocar quatro colheres. Então, eu vou fazer uma pequena demonstração aqui para vocês, em uma delas, para vocês verem a diferença que dá no vegetal, tá? Da orquídea. Deixa eu procurar uma aqui, gente, porque eu já apliquei nessas aqui. Eu vou aplicar nessa aqui do cachepozinho, ó. Tá floridinha, bem bonitinha. Olha aqui o vegetal. E você vai fazer isso aqui, ó, no vegetal da sua orquídea. Olha como já está brilhando. Aqui eu tenho meio litro de água nesse borrifador com uma colher de detergente, tá? Quando você for colocar o detergente, pessoal, no recipiente, olha que legal que fica. Gente, também não pode ter sol nesse momento dessa aplicação, tá? Tem que ser bem à tardezinha. Você pode fazer aí após a sua rega. Você faz a rega na sua orquídea, tira toda a poeira e depois faz essa aplicação. Mas também não pode ter sol, tá? Porque o detergente aí em contato com o sol também vai fazer mal para o vegetal. Mas, com a claridade, como são essas aqui que pegam, olha que lindo esse enraizamento. Ela não, não vai fazer mal o detergente. Se você quiser, depois da aplicação do detergente que você fez, você pode regar as folhas. Deixa umas duas horinhas o detergente. Eu já fiz isso também. E depois eu reguei. A folha ficou maravilhosa, gente. Super limpinha e super brilhosa. Eu sempre gosto muito de sempre estar vendo o vegetal das minhas orquídeas bem verdinho, bem bonito. Gente, super fácil, tá? Não tem segredo. Muito cuidado com produtos que contêm óleo na sua composição para não queimar o vegetal da sua menina. Passada a dica aí, muitas pessoas estão me perguntando. Nossa, que vegetal lindo das suas falenópsis. Então, gente, o que eu faço é isso aqui em casa. Super fácil, produtinho que eu já tenho mesmo aqui na minha casa. E faço essa aplicação. Pode fazer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, que já vai ajudar bastante. Gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. É claro, espero vocês amanhã para o nosso vídeo novo. Tchau, tchau, gente!